Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a vereadora Marisa Rocha. Gente, a gente já falou bastante sobre esse caso. Hoje nós não estamos aqui para falar de atos da vereadora no Legislativo, do trabalho dela lá atualmente, mas para falar sobre uma decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Porque o TJMS, gente, absolveu a vereadora Marisa Rocha sobre aquela ação, aquele processo em que ela era acusada de fazer parte de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. E nada mais justo do que a gente ouvir a vereadora Marisa Rocha, até porque quando a vereadora foi presa, a gente falou da prisão da vereadora, ouviu o Ministério Público, a vereadora saiu da prisão, a gente já havia conversado com a vereadora aqui falando daquela decisão, mas houve recurso, o Ministério Público recorreu da decisão e agora o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul entendeu que ela não faz parte de organização criminosa voltada para o tráfico, absolveu a vereadora e diz ainda que o Ministério Público não tem provas sobre as acusações. Vereadora, após essa decisão do TJMS, vem mais um alívio, vereadora? Bom dia para a senhora, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, bom dia a todos. Aliviada, né? Eu tinha consciência que eu nunca tinha cometido nenhum crime, mas a gente não sabe por que em determinado momento a gente se envolve num negócio que você não sabe nem por que começou, porque tudo que você faz, você tem uma causa. E eu defendi e defendo aquilo que eu acho justo e certo, entendeu? Eu não quis prejudicar ninguém, eu quis uma solução para um problema que estava tendo na minha cidade. Agora, por conta daquilo chegar onde chegou, eu nunca imaginei, tá? Quando falaram que tinham pedido a minha prisão, eu até assustei, falei, mas por quê? O que eu fiz? Entendeu? Aí quando você vai presa e escuta, porque aí depois que eu escutei tudo o que eles falaram, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Só que eu não, sabe assim, não dá para acreditar assim que alguém possa ser preso sem uma prova concreta, sem um fundamento, sem nada. E aí você fica assim, surpresa, mas eu estou feliz, muito feliz, agradecida a Deus, agradecida a população de Três Lagos, aos meus amigos. O que fizeram comigo é irreparável. Vou pagar para o resto da minha vida por uma coisa que eu não devo. Eu vejo assim, comentários de pessoas na rede social, gente falando assim, Ai, se pegar cocaína na minha casa, na minha casa não foi pego nada ilícito, tá escrito, nem nos meus telefones, em lugar nenhum, nada meu, minha vida foi revirada. Mas tem gente me jogando pedra, entendeu? Então o adversário sempre vai usar isso. Passei assim, pelo estreito na eleição, fui massacrada, massacrada, sabe o que é massacrada? Eu sobrevivi porque sirva um Deus, e eu sou um milagre de Deus, eu sou milagre, eu sou milagre. E eu posso falar isso de peito aberto, testemunhar isso, os quatro cantos dessa cidade. Que eu sou um milagre. Deus, ele não desampara os seus. E eu passei por tudo isso, porque tem um Deus e sirva um Deus. Então, glória a Deus por isso. Exato, a gente está recebendo aqui também, está chegando aqui no nosso estúdio, o advogado da vereadora Marisa Rocha, né? A gente vai conversar com ele também, para falar um pouquinho sobre essa decisão. Manuel Zeverino. Manuel Zeverino é advogado dela, chegando aqui também. E até antes da vereadora continuar falando, eu até gostaria de ouvir mais a parte dele jurídica, até para a gente explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, as pessoas que estão acompanhando o nosso jornal agora, sobre essa decisão. Doutor, o que a Justiça, o Tribunal, entendeu nesse processo? E o porquê que a vereadora foi absolvida? Bom dia para o senhor. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, nós precisamos nos ater à denúncia. O Ministério Público ofereceu denúncia, uma denúncia extensa, narrando vários fatos e envolvendo várias pessoas, onde se criou uma situação de uma organização criminosa. No primeiro momento, o magistrado, ao receber essa denúncia, já excluiu algumas pessoas desse processo, viu que não tinha razão de continuar com a persecução penal, e recebeu a denúncia em relação aos demais. Nós fomos convidados a trabalhar junto com a Marisa Rocha, e junto com o filho dela, o doutor Juliano, o doutor G. Ilson, o doutor Matheus, e eu, nós fomos convidados a trabalhar para poder fazer a instrução. E aí nós estudamos bem, nos detivemos ao processo, e aí nós analisamos e vimos que não tinha nenhuma situação de organização criminosa. Até porque a organização criminosa, ela tem que ser uma organização, o próprio nome já fala, tem que ser um negócio muito bem organizado, estruturado. Tem que ter hierarquia, tem que ter subordinação, tem que ter divisão de tarefas. E nessa situação aqui, sequer uma pessoa mantinha contato com a outra, né? E aí nós fomos para a audiência de instrução, e graças a Deus, o doutor Vinícius, o magistrado da segunda vara criminal, um juiz extremamente técnico, né? E ele analisando o decorrer da instrução, viu que não tinha fundamento para que condenasse a vereadora Marisa Rocha. E nós desconstituímos todas essas teses que tinha, e a sentença veio muito bem fundamentada, né? De absorção da vereadora. E houve um recurso para o tribunal, né? E aí o Ministério Público até inovou no recurso, dizendo que se não condenasse por organização criminosa, que se fosse condenado todos por associação ao tráfico, enfim. O tribunal recebeu esse recurso, e também caiu na mão de um desembargador, um relator muito, mas muito técnico, né? Que é o doutor Rui Celso. E culminou com a votação unânime pela absolvição dela, né? Ou seja, o tribunal entendeu que não havia elementos, e o contrário, né? O desembargador, no seu voto, ele até aduz que a Marisa Rocha, ela é conhecida na cidade pela defesa dos menos validos, das pessoas mais carentes, né? Então, assim, é uma parte muito bonita do voto. Então, assim, a gente só confirmou aquilo que a gente sempre soube, né? Que a Marisa Rocha é uma pessoa extremamente dedicada à sociedade, às pessoas mais pobres, e que a Justiça só devolveu o Estado dela antes, né? Em razão de uma denúncia a qual a Justiça entendeu que Marisa Rocha não tem nenhum envolvimento com isso. Pois é, e é importante a gente explicar, para quem não acompanha o caso desde o início, quando o doutor até fala dessa decisão do tribunal, desse parecer que o desembargador coloca, que a vereadora ajuda as pessoas, tudo começou por isso mesmo, né? Essa prisão da vereadora. Porque ela foi procurada por um grupo de mães, mães que estariam perdendo seus filhos na Justiça, e aí a Justiça entendeu que a vereadora estaria ajudando, inclusive aquele caso da Maica, né? Que perdeu os dois filhos na Justiça, e na verdade, a vereadora até trouxe umas fotos aqui para a gente, para mostrar que, na verdade, ela sempre foi procurada por diversas pessoas. E às vezes, nesses casos, nessas procuras, né Marisa, algumas pessoas podem ser até pessoas envolvidas com a criminalidade, né? Você tem até a imagem de uma criança, aí Marisa tem uma imagem forte, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, a gente vai mostrar? Fica à vontade, viu Marisa? Até para você fazer a sua colocação sobre essa situação. Quando uma pessoa, uma mulher e um vizinho te procura, e te traz uma imagem dessa e fala, ele não está sendo atendido, ele está fedendo em vida, não querem fazer o curativo, a gente vai no UPA e nega um socorro. O que você faz? Você pergunta o nome dessa pessoa, você quer saber a ficha criminal dela, o que você faz? No ato, eu peguei isso aqui, já fui na Secretária de Saúde e expliquei, e esse rapaz começou, esse é um rapaz, é um homem, pai de família, começou a fazer o curativo no Centro de Cirurgia e Diagnóstico. Depois de algum tempo, eu ouço num rádio aí, numa emissora de rádio, falando que eu defendia bandido, porque esse cara tinha um envolvimento com crime. O que eu tenho com isso? Eu agi fazendo o que minha consciência manda. O cara, olha a situação dele. Isso aqui, gente, vocês vão ver que é cheio de escara. É cheio de escara. Isso aqui é outra pessoa, outro cadeirante que me procurou. O que você faz? Você ajuda. Isso aqui é obrigação minha, sua, de todo mundo. Ajudar numa necessidade, dentro da lei, dentro daquilo que é da sua possibilidade, ser obrigada a fazer. Isso chama-se amor ao próximo. Isso aqui é uma determinação de Deus. Entendeu? Então não é porque eu faço isso, ou porque eu ouvi algumas mães e fiz uma denúncia que eu sou criminosa, não. Está aqui escrito, na decisão do juiz, que eu estou absolvida de tudo o que é ilícito. De tráfico de droga, de associação. Nada errado na minha vida. Então eu quero deixar bem claro e agradecer esse espaço, que eu quero avisar a população de 3 Agosto. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado. Mas é obrigado a me respeitar. Me respeitar, sabe? E eu não vou aceitar. Não vou aceitar. E já vou deixar bem claro, sabe, Ana? Falou de mim. Ontem ligaram pra mim e falaram assim, olha, falaram que achou cocaína na sua casa. Na minha casa não acharam nada de errado. Eu tenho a lista do que levaram da minha casa. Só documento das crianças e meus dois celular. Mais nada, tá? Na minha casa, não. No meus telefones, nada. Na minha vida, nada. Entendeu? Então eu não aceito mais. Chega. Até aqui, até aqui, eu aguentei calada, porque eu precisava passar por isso. Certo? Eu acho assim, eu era apontada por muita gente, por eu ser de periferia. Então você sabe quem é de periferia, já é discriminado. Eu achei que quando eu entrasse na Câmara, parariam. Né? Hoje, eu sou absolvida pelos três. Pela Justiça de 3 Agosto, o juiz me absolveu. Eu fui absolvida pelo tribunal, pelos três embargadores. Foi unânime. E aqui eu tenho que deixar, agradecer o doutor Tiago, que foi lá me defender, né? E... Eu fui absolvida pelo povo, Ana. Eu voltei para a Câmara, pelo voto. Entendeu? Na maior dificuldade. Eu nunca passei uma eleição tão difícil na minha vida, igual foi essa. Entendeu? Então eu não vou aceitar. Eu quero deixar aqui claro, a todo mundo, que eu continuo a mesma Marisa, mas fortalecida. E eu não vou abaixar a cabeça. Pois é, gente. Isso que a vereadora está colocando, quando ela mostra essas fotos, é que, na verdade, até, né? É um rapaz, na verdade. É pessoas que envolvidas no crime, pode ser. Mas procuraram a vereadora numa situação de saúde dessa, ela foi ajudar. Como acontece com outros casos, igual o caso da Maica. As mães procuraram a vereadora, e não só o caso da Maica, de outras mães procuraram a vereadora, porque estavam perdendo seus filhos para a justiça. A vereadora foi, fez uma denúncia sobre o processo de adoção ilegal em Três Lagos, e culminou com toda essa situação. Eu gostaria, só de acrescentar, que quando iniciou-se essa situação, nós vimos que havia um mandado de prisão para a Marisa Rocha. E aí nós chegamos nela e falamos, Marisa, saiu um mandado de prisão para ti. Ela falou, olha, eu vou estar aqui em casa, sentada atrás da minha mesa, eles vão entrar aqui, vão me prender dentro da minha casa, daqui eu não saio. Ela falou, se eu tiver que passar por isso, eu vou passar por tudo isso. E assim, isso ocorreu. a partir daí, ela foi presa e a gente trabalhou no processo. Enfim, houve a sentença absolutória, e aí no tribunal nós tinha que fazer a sustentação oral, que também é um recurso que você faz de última hora, e aí entrou o doutor Tiago, doutor Tiago Rufino, e ele fez a sustentação oral, uma brilhante sustentação oral, e aí o resultado veio. Só para acrescentar isso mais. Pois é, Marisa, e diante de toda essa situação, você ficou presa seis meses, agora a justiça confirmou que você não faz parte de organização, que não tem prova nenhuma. Isso não cabe um recurso também? Na verdade, uma ação indenizatória contra o Estado? Deixa eu... É uma pergunta mais técnica. Então, veja bem, a ação de reparação, ela pressupõe alguns requisitos que estão dentro do artigo 386. Quando há uma absorção por falta de provas, é difícil que você consiga uma indenização nesse sentido. Agora, nada impede que nós analisemos depois esse recurso, façam uma revisão criminal, para poder mudar esse artigo, que ela não concorreu para a inflação penal. E aí sim, cabe ação reparatória, enfim, nessa parte. Mas por quê? O que a gente questiona assim é que geralmente é prisão preventiva, as pessoas ficam pouco tempo, a Marisa ficou seis meses e sem provas, né? Então, a prisão preventiva, ela foi banalizada, na realidade, no sistema penal brasileiro. Então, assim, por nada, pede-se a prisão preventiva. Quando, na verdade, a prisão preventiva, ela deve ser sempre pedida para casos dos extremos, né? No caso da Marisa Rocha, ela foi presa, fez-se análise no celular dela, o celular dela foi apreendido, não encontrou nada, não foi encontrado nada que a envolvesse com algum tipo de ilícito, né? Assim, mas a gente entende que o processo demorou um pouquinho, até porque, se você for nos cartórios das varas criminais aqui em Três Lagoas, eles estão lotados, né? Segunda vara, terceira vara, primeira vara, e assim, os juízes trabalham muito, né? E tem muito réu preso. Então, assim, os réu preso preterem aqueles que estão soltos, mas, assim, o volume é muito grande. Então, aí, e o processo é complexo, tem muito, é uma pluralidade de réus, e assim, é natural que demore quatro, cinco, seis meses. Então, assim, às vezes pode ser pouco tempo para quem olha de fora, mas para quem está dentro é uma eternidade ficar seis meses preso. É verdade. Pode concluir, Maria. Então, eu queria só falar para você assim, ó, o que que você acha que pagaria o que eu passei? Fala para mim. Nada. Tá? O que que vocês acham, vocês que estão nos assistindo, o que que pagaria o que eu passei? Eu era secretária de esportes na cidade, estava muito bem na secretaria, não tinha nada de errado com a minha vida, se me seguiram, não viram eu com nenhum bandido, entendeu? Me colocaram numa prisão, fui perseguida dentro de uma prisão, passei por privações, peguei uma bactéria que eu tenho lá nas fotos para comprovar, precisei passar aqui quando saí por vários médicos, tenho relatórios, certo? Fui ameaçada de morte dentro de uma prisão, vocês sabem o que que é isso? Não, né? Tá? A água, nós denunciamos muitas vezes, eu tomava água, eu passava mal com a água, vocês imaginam o que que é uma prisão. Então, eu creio assim, que eu tinha que passar por isso, eu tinha que passar. E teve prejuízo político, né, Maria? O prejuízo político e moral para o resto da minha vida, Mas é isso que eu ia até falar, porque apesar da absolvição, da decisão, mas nada vai apagar da sua mente, tudo que você passou, só você sabe o que você passou lá, é uma coisa que por mais que venha decisão, por mais que tenha indenização, nada vai... Isso é que eu falo, então eu falo assim, eu acho que a justiça, ela peca aí. A prisão, e não foi só comigo não, lá dentro assim, eu pude ver mais pessoas, tudo, então você vê que tem casos que não precisaria estar na prisão. Prisão é uma coisa de outro mundo, gente, ali tem que ir para bandido mesmo, entendeu? Ali é lugar para bandido mesmo, e tem pessoas que tinham que estar lá na Amazônia, que é bicho selvagem, então você vê de tudo ali dentro. Só que eu acho assim, comigo eles foram ao extremo, eles queriam me matar politicamente, me caluniar, me difamar, me envergonhar, entendeu? É isso que aconteceu comigo, então é isso que as pessoas têm que despertar. Por que fizeram isso comigo? Porque eu não vou deixar de defender aquilo que eu acho justo e certo, eu não vou deixar de ser a Marisa, entendeu? Então é isso. Então agora não é porque eu sou de periferia, que eu vim de um bairro humilde, porque hoje o meu bairro é um dos melhores bairros dessa cidade, que as pessoas podem me crucificar, me criticar e me apontar como bandido, isso não, tá? Isso lá atrás aconteceu, quando lá era sucata, onde a polícia não saía de lá, que era igual a favela da Rocinha, lá atrás, e há muitos anos atrás, certo? Hoje não. E eu achei que quando eu entrasse na Câmara, essa perseguição parava. Aí parece que aumentou, entendeu? Então isso eu queria deixar bem claro para a população de Três Lagoas, certo? Eu nunca vou envergonhar o parlamento, mas eu não vou envergonhar a minha família, o meu pai, a minha mãe, que com muito sacrifício criou os seis filhos, meus irmãos, meus tios, entendeu? Meu pai perdeu 15 quilos e perdeu a vida, talvez em consequência desse sofrimento, entendeu? Então, olha, sinceramente, eu acho assim, é erro irreparável e para o resto da minha vida eu vou ter uma sequela, tá? Então... A gente, eu sabe das coisas, né, Marisa? E aí a gente percebe em você que você volta mais forte, mais preparada, fortalecida, mais experiente para o legislativo, de tudo na vida a gente tira uma lição, não é verdade? É verdade, é. Não foi para a minha morte, foi para o meu fortalecimento. Verdade.